E aí, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim que é nóis, Rui! Já morri, rapaz! Eu tenho um telecopio de combate, deixa, deixa, deixa! Ai! Não, não foi de nada não, tá maluco? Relaxa, relaxa que aqui é piloto, pô! Eu vou até trocar, sobe essa porra, sobe essa porra! Tem um helicóptero ali, peraí, peraí, tá marcado, vira um pouquinho pra direita! Esquerda, 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 de pra mal! Cadê? Ali! Ode ao sul da sua localização, parece haver um helicóptero hostil! Ode atrás, ode atrás tu derruba! Aê, veículo desativado! Segue, segue, mata-se e bosta! Ui, peraí! Ui, peraí! Tem um tanque, rapaz! Que isso? Felipe fumou! Felipe fumou! Sai de perto, sai, tira, tira! Não, tô tentando, tô tentando, porra! Peraí que tá tranquilo, tá tranquilo, não pula, não pula que tá tranquilo! Pula que tá, não, não pula, pula sim, pula sim! Eu morri eliminado em combate! Eu também, que é merda! Morreu! Ih! Pula moda pros остens negros, nos prédios já! Pai! Teu teu teuawa boa praходa para brincar! Pvela garrafa né? Tá aqui! Mano, olha só, vai chegar aqui! O cara ficou bravo, velho, cara. Foi sem querer, velho. Foi um tiro na bundinha. Ai, cara, foi sem querer. Não vai dar pra gravar, velho. Porque o irmão tá do meu lado e vai ficar falando. Mano, o irmão tá mais dentro do cu dele, porra. Onde é que eu tô? Eu tô indo. Olha aqui onde eu tô. Olha aqui onde eu tô, não tenho nada pra destruir. Eu tenho. Agora eu corro aqui, ó. Caralho! Morreu de novo. Morre no... Tem um helicóptero hostil ao oeste da sua posição. Ah! Tô pegando pra baixo. Matei! Headshot no motora! Tô pegando o zenzale! Aqui é o comandante Hamilton. Que tá gravando o vídeo aí. Eu já vou derrubar o helicóptero já. Aqui é um hétero. Tá bonitão. É riu. repbre essa vondue. Caralho! Já não... ... O objetivo Jai acaba de ser perdido. Uma pescada que vem dentro disso. Olha aí, eu te foge. Quer ver? Quer ver o pescada? Boado, eles estão me incomodando. Eu posso pegar, soltar e pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar, aí eu vou pegar. Não, não, não. Vira mais um pouco pro lado. Peguei, Rui, você fodeu. Iiiiiiii. Criado, eu tinha que morrer. É nós, Rui. Rafael, olha isso. É contigo, é contigo, é contigo. Vira, vira, vira aqui é contigo. Tá tranquilo. Tá dominado. Puta. Porra, tava dominado, velho. Que merda, hein, Felipe. Ah, um dia eu vou aprender a pilotar a helicóptero. Não vi nem de onde é que veio, velho. Vem cá na faquinha aqui, ó. Vem cá bonitão. Opel. Toma, cara da puta. Corre, corre. Cadê o negócio de... Caralho. Achei. Valeu, A. Mal de sempre. Vida logo, A. Valeu, 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 A. Aí, De moreu, ARA E aí . , 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 . . . . B, , , , , , , . . . . . . . , , , .... . . Eu destruí Ah o cara já tinha explodido Caralho Morri pra C4 mas eu destruí o cara Hopi Agora que eu vou nascer em você Com muito carinha amor Aí pessoal aqui é o vídeo do Zezary mostrando O ato de A atividade de pescaria No Battlefield 4 Então pra pescar no Battlefield 4 Tem que ser um troço bastante Morra seu irmão Cala a boca aí irmão do Rui merda Cala a boca aí Tá gravando Foda esse teu cu Foda esse teu cu Foda esse teu cu Aí pra pescar como eu tava dizendo Antes de eu me exaltar aqui com o irmão do Rui O pescar tem que ser Uma atividade muito Pacienciosa A paciência é a arma Ai Que isso meu Bota 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 Claymore lá na porta Vai lá vai lá bota Claymore Me dá a função Tem gente aí Tá subindo? Não sei eu morri Aí ó Assim que a pescaria acontece pessoal Vocês viram como é que é? É assim que funciona C4 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 C4